Informe Diocesano Olá comunidade da Igreja Católica A Diocesse observa com atenção e felicidade As atividades que estão sendo feitas nas comunidades E agora vamos com os destaques desta última semana Para o familiar da comunidade de Santana Está organizando o próximo casamento comunitário Tem aberta as inscrições da Catequesis Paranóvel Para mais informações acesse o site da Diocesse de Roraes Temos um convite especial para toda a comunidade Celebrar conosco a Semana da Família A abertura será no dia 13 de agosto Com missa às 9h30 da manhã na Igreja Catedral Cristo Redentor E no dia 16 de agosto, a partir das 19h Convidamos todas as famílias a participar do encontro de Famílias Novas Na Associação de Portas Abertas E no dia 19 de agosto, teremos duas atividades Às 8h da manhã, uma campanha de doação de sangue No Hemocentro de Roraima E depois, às 19h, uma caminhada Da Igreja Matriz até a Reitoria de Nossa Senhora Aparecida Fique ligado às nossas redes sociais A Jornada Mundial da Juventude, realizada em Lisboa Ensejou com alegria e renovados em Jesus Cristo E os três representantes especiais da Diocesse de Roraima O Padre Claudivão, Padre Ailton e Irmã Giosciani Estiveram presentes para testemunhar e vivenciar essa experiência única Eles compartilharam com nós o entusiasmo das palavras poderosas do Papa Francisco Sua santidade ressaltou a grandiosidade do amor divino Afirmando, cada ser humano é amado incondicionalmente por Deus Sem exceções ou reservas Deus ama a todos E a próxima Jornada Mundial da Juventude Será no ano 2026 em Teú, na Coreia do Sul E com informações da Diocesse de Roraima, Angélica Alves E Lívia Lopes Para o informe de Ocesar